De Santarém, a Floresta Nacional do Tapajós, de automóvel. Nosso objetivo hoje é chegar à comunidade do Maguari. A gente passar um dia por lá, fazer trilha, uma banho de garapé e almoçar na comunidade. Um dia diferente, cheio de ecoturismo e turismo de experiência. Já tá aqui passando pela comunidade do Maguari, porque a gente vai e volta. Quando você entra no portão, na Guarita, aqui da Floresta Nacional do Tapajós, a primeira comunidade que você se depara é Maguari, depois que você vai até Jamaraquá. Então, nós estamos passando primeiro pelo Maguari para chegar a Jamaraquá, que é o nosso intento agora. E olha quem tá aqui com a gente. Olha só. Sílvio. O Sílvio, aquele que a gente conheceu lá na comunidade de São Domingos, que foi com a gente fazer aquele passeio. Você viu no vídeo passado. Ele topou a parada, quis continuar com a gente. É o nosso convidado, o Sílvio, da comunidade de São Domingos, que vai aproveitar esse dia com a gente aqui na Floresta Nacional do Tapajós. Bom, a gente tá aqui passando pelo centro da comunidade do Jamaraquá. A gente já encomendou o almoço ali com a dona Conceição. E na volta, a gente... São agora meio-dia e trinta. Nós voltaremos lá pelas duas horas. E a nossa aventura começa uma outra parte agora aqui. A gente vai parar por aqui, por debaixo dessas árvores. Vamos deixar o carro por aqui. A gente vai tomar aquela direção ali. Bom, a gente inicia aqui uma caminhada nessa trilha, que ela é muito conhecida aqui, muito famosa. Uma caminhada de cerca de 15 minutinhos. Não sei precisar quantos quilômetros, mas assim... Sem pressa, né? São 15 minutos que... Vale a pena. Aliás, não é preciso nem ter pressa aqui, porque... É muito bonito aqui esse lugar, né? Muita gente vem pra fazer fotografia. É comum nas redes sociais ter fotografia desse lugar aqui. Tão bonito é. O sol aqui é todo encoberto pelas árvores. E dá, assim, um visual espetacular aqui. É algo realmente muito bonito aqui. Nós estamos sendo conduzidos aqui pelo Silvio. Nosso parceiro lá de São Domingos. Nós estamos num período já de subida dos rios. Dentro de pouco tempo, o que é uma trilha agora, dá lugar a um igapó. Mas, por enquanto, enquanto houver praia, enquanto tem praia, fica essa passagem aqui, que leva as pessoas do centro da comunidade até o Igarapé. Música 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 E essas aqui são as lanchas, né, que elas saem de Alter do Chão, elas vêm fazer esse trabalho de trazer o turista aqui e elas ficam aqui estacionadas. A gente vê aqui em outros momentos em que o nível da água estava bem mais baixo e elas ficavam lá quase que no leito do rio. Hoje elas ficam aqui. Igor, muito turista por aqui, Igor? Tem, chega bem turista aí. Eles vêm de onde? De Alter do Chão. De Alter do Chão, né? Você me falou que eles também vêm de Alter do... de Santarém também? É, direto. Eles vão pegar o ônibus de Santarém e vêm pra cá, pro Jamaracó. Bom, a gente pegou aqui já um dia repleto de... de caras, né? Aqui já choveu, já fez sol. Agora, por exemplo, o sol começa a dar o ar de sua graça aqui. É uma surpresa a cada minuto, porque tudo aconteceu aqui. Os turistas já foram embora por causa da chuva, a gente ficou por causa da chuva. E, assim, como nós viemos pra cá pra aproveitar, a gente não tinha a certeza de que faria sol, de que a gente aproveitaria um dia a gente estar alorado aqui. Mas, assim, tava definido que a gente ia aproveitar da maneira que o tempo se apresentasse. E, por aqui, nós procuramos entender o tempo, né? Que nos surpreendesse e o que aconteceu pra nós foi o suficiente pra gente ficar. A gente já aproveitou bastante o garapé, mas só que agora nós marcamos o almoço pras duas da tarde. Mas, além disso, independentemente disso, a gente sairia daqui de qualquer maneira. É que a chuva começou e começou com força total. A gente veio pra cá com o sol e, na volta, muita chuva, né? Mas isso aqui não tira a vontade, não. Tira o brilho. Não tira o entusiasmo. Bom, essa aqui é uma hora especial, né? Todo mundo aqui na mesa reunido. O momento mais esperado do dia. Chegou a hora. Que maravilha. Não é querer falar mal, não, viu? Mas isso aqui é bom demais. Também queria esse moro. Arroz. Arroz. Bom, pessoal, a gente já almoçou aqui na comunidade de Amaracuá, que é da Cagadona Conceição, com o Seu Pedrinho. E a gente pediu autorização pra conhecer o igarapé do Amaracuá. Existem dois igarapé. A gente teve o igarapé que dá acesso ao rio Tapajós, mas também tem o outro igarapé que tá interditado pelo Ministério Público. E a gente resolveu pedir autorização da comunidade. Somente assim é possível chegar ao igarapé que tá interditado. Isso aqui, ó, é amor à profissão. Largou o carro. Segui a pé mais 12 quilômetros. Tá, como eu falei pra vocês, tá proibido a... o uso desse espaço aqui, né? Olha só. Realmente se transformou em objeto de procura por muita gente num espaço que é muito frágil, do ponto de vista ambiental. E pela situação da ponte também que tá em precárias condições de uso, o Ministério Público fez uma intervenção aqui, né? Que proibiu o uso aqui do espaço. E assim, a gente teve autorização da comunidade pra fazer essa visita, né? Pra poder mostrar pra vocês. E até desaconselhar vindo aqui, porque realmente a condição da estrada está em péssimo estado de conservação. E é... realmente a gente não recomenda que as pessoas venham aqui, porque certamente terão problemas pra chegar. Bom, hoje a gente já fez trilha pra chegar ao igarapé do Jamaracuá. Já fizemos alguns mergulhos no igarapé. Muito legal. Almoçamos com a dona Conceição no centro da comunidade. E agora, depois de ter observado aqui a situação da parte mais conhecida, mais famosa do igarapé, do Jamaracuá, a gente segue na direção do Maguari. No próximo episódio, comunidade do Maguari. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma